Uma noite para ficar na memória. Assim foi a festa de transmissão do VMB 2009 em Belém, que rolou nesta última quinta-feira no Café com Arte. Muita gente bonita e agitada assistiu juntinho com a equipe da MTV Belém a maior premiação da música nacional. Vários ambientes proporcionaram diferentes sensações ao público. A área VIP somente para convidados da MTV Belém bombou com o open bar da nova skin e sorteios especiais. Para quem estava a fim de se jogar, os DJs comandaram as pistas com as melhores músicas, enquanto o VMB rolava no telão. E para quem curte o ambiente mais tranquilo para bater papo enquanto assistia a premiação, o quintal foi o lugar perfeito. Parabéns à MTV pela iniciativa. Acho que está linda a festa. Estou muito boa. Adorei. Demais. A real é que todos passaram pelo tapete vermelho e fizeram altas poses para o fotógrafo Anderson Coelho no backdrop da MTV Belém. Para fechar a noite, além dos DJs Mia Chuta, Radio Trash, Fricka e Pro FX, a banda Suzana Flag se apresentou com músicas do seu novo CD. Eu estou aqui com a banda Suzana Flag, que é uma das atrações aqui da transmissão do VMB. E aí, galera, o que vocês estão achando de ser uma das atrações dessa festa? Uau, é um barato, cara. Na verdade, a gente está feliz pra caramba pelo convite. É uma satisfação enorme. A festa de transmissão do VMB em Belém foi uma realização da MTV Belém, com patrocínio da Nova Skin e apoio da Marque Guerreiro, com design e criações, sol e informática, Jefferson e ópera rock. Quem foi, curtiu. Quem não foi, perdeu. Mas ano que vem tem mais, e vai ser ainda melhor. Acesse o Flickr da MTV Belém e veja todas as fotos da festa.